Bom, eu vou ensinar vocês aqui como fazer um puxador de saco bem prático, que eu fiz aqui e a minha esposa amou, certo minha esposa? Certo! Então, você pega o saco aqui, dobra no meio, tá? Aí você pega ele aqui, joga de lado, pra que essa pontinha aqui, fica no jeito de você puxar. A sacola, e começa a dobrar. Vai dobrando, aí você tira o ar aqui do meio, do fundo do saco, pra não ficar aquele volume. Aí você pega essa sacola e vai continuando, colocando a sacola na sequência, tá? Essa ponta aqui, debaixo dessa. E continua enrolando. Continua enrolando. Certo? Aí você pega a outra de novo. E assim sucessivamente. Tá bom? E vai enrolando. Vai enrolando. Até o tamanho que vocês quiserem. Certo? Aí você pega uma lata. Eu, por exemplo, usei uma latinha de Nescau. Né? Aí você pega, corta a tampinha em cruz. Pra você colocar, né? A ponta do saco aqui dentro. E fecha. Beleza. Agora eu vou mostrar o que eu fiz. Fiz um igual. Certo? Olha como é que fica. Tão prático, ó. Você puxa um, já vem o outro. Puxa um, já vem o outro. Ó. Na sequência. Isso aqui pra facilitar a vida da minha querida e maravilhosa esposa. Certo, meu bem? Certo. É isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau.